Música Música Broca! Sonja! Broca! Sonja! Que bom que eu te encontrei! Que saudade de você! Eu também sinto salvada, Sonja! E você vai continuar sentindo saudade dela! Música 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 Broca! Broca! Música 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 E tempos depois Música 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 Braco! Música 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 Tô um pouco afirando os corredentos! Corredente, Isaé! Oh, corredentos! Agora vocês vão ver! Ooooooh! 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 Test your mind! Test your mind! Hadouken! Tomou! 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 E os dois viveram felizes para sempre! Ooooooh! Ooooooh!